Um final triste após 13 dias de buscas pelo menino Julem Roseló de apenas dois anos. A uma e vinte e cinco dessa madrugada, Julem foi encontrado, infelizmente, sem vida. Em uma operação sem precedentes, dificultada pelo terreno muito duro, os socorristas cavaram um túnel vertical paralelo ao profundo poço de 25 centímetros de diâmetro onde o pequeno Julem caiu. Depois, os mineiros começaram a descer por uma jaula metálica para escavar outro túnel horizontal de quatro metros, com o objetivo de atingir o buraco onde estava a criança. Não se sabia se o menino estava vivo e as autoridades tentaram até o final, mantendo as esperanças. Neste sábado, um grupo respeitou o minuto de silêncio em Málaga, em homenagem à criança. Para esclarecer as circunstâncias da queda, a Guarda Civil interrogou os pais, o dono do terreno e os responsáveis pela prospecção do buraco. O poço não tinha sinalização. Um tribunal de Málaga abriu um processo sobre o caso.